Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, manifestada no plenário ontem, muita gente no Brasil fica com aquela sensação de desencanto, com aquela sensação de que as coisas podem não funcionar bem e continuarem piorando daqui por diante. Mas enfim, o Supremo decidiu e é o Supremo e não há quem possa contra o Supremo. Mas também não há quem possa contra a nossa determinação em continuar lutando pelo que é certo. E eu acho que a denúncia, o questionamento, é uma das principais formas da gente demonstrar tanto a nossa indignação quanto a nossa capacidade de resistir contra esse tipo de coisa. Aqui no estado do Piauí, nós temos uma situação muito parecida, porque muitas vezes os processos não precisam nem ir para o Supremo. Eles já são decididos aqui mesmo e sempre a favor do governo, sempre a favor do governante. Hoje pela manhã, acordei muito cedo e fui dar uma olhada nos diários oficiais, fui dar uma olhada no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e produzi matéria para o TR Notícias, você pode acessar, vou deixar o link aqui no espaço de comentários, sobre uma série de licitações muito estranhas que eu identifiquei nesse site do Tribunal de Contas do Estado e também no próprio diário oficial. A primeira delas é o convite número 003-2021 da Secretaria das Cidades. É uma licitação que já foi realizada no dia 16 de abril, às 11 horas, investimento de R$ 244.894, não falta dinheiro para esse tipo de coisa, para a construção de uma calçada de 2.100 metros quadrados no município de Madeiro do Piauí. Imagine que o governo está aplicando R$ 244.894,44 na construção de uma calçada. Não estou questionando o fato de que a calçada não seja importante, não tenha interesse, não vá ajudar no desenvolvimento do município ou qualquer outro tipo de impacto que venha a causar. Mas é importante observar, sem nenhuma dúvida, que não é uma prioridade para esse momento de pandemia, e muito menos uma obra a ser realizada por governo do Estado. Uma outra obra que nós identificamos também como estranha licitação. Então, no dia 16 de abril, foi contratada essa obra, uma empresa de engenharia para executar uma obra de construção de uma pista de caninhada, com extensão de 1.100 metros do município de Colônia do Gurgueia. Novamente, eu faço a mesma ressalva. Não existe prioridade para esse tipo de obra. E seria uma obra de prefeitura. Não tem um Estado que fazer calçada, não tem um Estado que fazer calçamento. O Estado só faz calçada e calçamento quando quer intervir no processo político eleitoral do município, para privilegiar, como vem fazendo ao longo de todos esses anos em que o PT está no poder no Piauí, os partidos e candidatos que lhe interessam eleger. A obra de construção dessa pista de caminhada, R$ 300.367,08. O interessante de tudo isso é que uma pista de caminhada preconiza caminhadas, pessoas caminhando. E num período de pandemia em que o governador está a todo tempo nos veículos de comunicação, alegando da dificuldade que se tem para conter a pandemia por conta da circulação indiscriminada de pessoas. E aí ele vem e decreta lockdown, ele vem e decreta restrições e, ao mesmo tempo, aplica R$ 300.367,08 numa pista de caminhada. Mas olha, tem uma outra história aqui que nos chama a atenção, que é a da Zona Franca de Parnaíba. O governo está aplicando R$ 2.352.000 na aquisição e instalação de sistema eletrônico de pesagem, balança rodoviária, equipamentos de automação, sistema de reconhecimento automático de placas de veículo, software de gerenciamento, interface de banco de dados, web service para a zona de processamento, que é a ZPE de Parnaíba. Seria a Zona Franca de Parnaíba. O interessante de tudo isso é que, ao mesmo tempo em que faz todos esses investimentos, R$ 2.300.000,00, o governo se prepara para ceder, para ceder para a iniciativa privada, para privatizar a Zona Franca de Parnaíba pelo período mínimo de 20 anos. Ou seja, é uma concessão, ou terceirização, que é apenas uma suavização do termo privatizar. Acho que porque o PT não gosta de usar esse termo. E, por fim, aqui no canal, gostaria de mostrar para vocês, aqui no Diário Oficial do dia 6 de abril, a lei número 7.494, de 5 de abril do ano em curso, em que o governo do Estado dispõe sobre autorização para concessão do uso do imóvel onde se situa o Centro de Convenções de Teresina. O Centro de Convenções de Teresina é uma obra sui generis. Foi iniciada a sua reforma em 2007, portanto, nós já estamos com 14 anos de reforma no Centro de Convenções. Foram investidos R$ 25 milhões. Eu falei R$ 25 milhões. E até hoje não foi concluída essa obra. Agora, no ano passado, foi feito um edital colocando a superintendência de parcerias público-privadas como responsável por essa concessão. O governo recuou porque não conseguiu absolutamente nada com isso, deu com os burros na água e agora coloca para a Secretaria de Turismo fazer um chamamento público para receber propostas, cujo edital deverá prever as melhores condições para a terceirização do Centro de Convenções. Lá no parágrafo 3º do artigo 1º, disse o seguinte, caberá ao vencedor do chamamento público para a concessão do uso do imóvel público a que se refere o caput, que é o artigo inicial, concluir a obra, explorar, operar e manter o Centro de Convenções de Teresina pelo prazo de 20 anos, ou seja, uma concessão de 20 anos para uma empresa privada. E o interessante também em tudo isso é que o próprio governo admite a sua incompetência para fazer a reforma do Centro de Convenções. Ele não conclui em 14 anos e ao fim lança um edital para entregar a iniciativa privada que poderá ou não fazer. Basta ver o caso do Verdão, que o próprio governo cedeu para uma empresa privada e depois alugou da própria empresa gerando a renda que a empresa alegou que teria no setor privado. Complicado, né? Deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.